O trabalho de Quimbanda foi Exu Pantera Negra, Exu Pimenta e Exu Mangueira. Com a terra negra ninguém vai encontrar. Acende uma folha preta, igual com a terra negra ninguém vai encontrar. A polha da luz, acende a violão, que a magia vai começar. A polha da luz, acende a violão, que a magia vai começar. Na cuba sem exu não existe, na cuba sem exu pimenta não há. Na cuba sem exu pimenta não existe, na cuba sem exu pimenta não há. Acende uma bala preta, igual com a chupimenta ninguém vai encontrar. A polha da luz, acende a violão, que a magia vai começar. A polha da luz, acende a violão, que a magia vai começar. Na cuba sem exu pimenta não existe, na cuba sem exu pimenta não há. Na cuba sem exu pimenta não existe, na cuba sem exu pimenta não há. Na cuba sem exu pimenta não existe, na cuba sem exu pimenta não há. 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 Acende uma vela preta, igual com a chupimenta ninguém vai encontrar. Apaga a luz, acende uma vela preta, igual com a chupimenta ninguém vai encontrar. Apaga a luz, acende a vela, e a magia vai começar. Apaga a luz, acende a vela, e a magia vai começar. Na cuba sem exu pimenta não há. Acende uma vela preta, igual com a chumangueira ninguém vai encontrar. Acende uma vela preta, igual com a chumangueira ninguém vai encontrar. Hortelã. Ninguém vai encontrar, apague a luz, acende a vela, e a magia vai começar. Ninguém vai encontrar, apague a luz, acende a vela, e a magia vai começar. Apague a luz, acende a vela, e a magia vai começar. Macumba sem eixo não existe, macumba sem eixo não há.